Festas de carnaval ignoram pandemia e os eventos acontecem em várias partes do Rio de Janeiro. Caio, boa tarde. Boa tarde, Isabela e Benito. Boa tarde a todos. Nos últimos cinco dias, um show de irregularidades e irresponsabilidades. Pessoas que vêm se aglomerando, tentando curtir o carnaval, mas todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerado, fazendo festas que vão até o amanhecer, de ir respeitando qualquer tipo de determinação da Prefeitura do Rio de Janeiro e até mesmo do Estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu hoje e ainda tem evento marcado para acontecer. Mas a Secretaria de Ordem Pública está de olho. Já já a gente volta trazendo todos os detalhes aqui no SBT Rio.